Olá pessoal do YouTube! Estou de volta aqui com Walking Dead. Estou passando aqui essa ponte para salvar a Clementine. Isso que é verdade. O carinha me falou para ir liso e bonito, né? Vamos lá! É isso aí! Está louco, hein? Tudo bem. Estou meio amarrado aqui. O que você vai fazer? Caramba, viu? Estou indo para ela. Estou indo para ela? O que isso significa? Você já foi. Eu só tenho que pôr o caminho. O que o diabo? Me encontre quando você descer. O que o diabo significa? Isso significa o que parece. Hotels ao redor do lado. Encontre Clementine e eu assim que puder. Você é louco! Estou indo para o caminho. É isso aí. Vou dar um jeito nessa bagaça aí. Vou descer e vou dar um jeito de chegar no hotel. Eu já me sinto tão zumbi, gente. Eu já vou assim, com vontade de comer o cérebro, gente. Acho que eu vou apresentar o Power Mafia Games como zumbi. Olha lá o carnaval dos zumbis. Galerinha do terror. Eu preciso me integrar com a galera aí, né? Conhecer gente nova. Olha que bom. Conseguir uma arma, pô. Agora vamos lá, hein? Cavaleiro solitário, hein? Olha que gatinha, hein? Dá até dó, viu? Caramba, viu? Dá até dó de matar gatinha. Fica com pena mesmo, né? Aí outro freguês, olha. Vai acabar com eles, ó. Vai acabar com eles, viu? Mais um, ó. É só entrar na fila aí que tem para todo mundo, viu? Ah, é. Aí, ó. Mais um otário dentro da minha orelha, ó. Eu já estou tão zumbi, me sinto totalmente à vontade com essa galera, viu? Nossa, esse aí tava suculento. Poxa vida, viu? Tava saboroso esse aí. Vocês viram, né? Caramba, viu? Eu vou te contar, viu? Eu vou te contar, viu? Olha, esse deu gosto de matar, viu? Deu sim, viu? É, eu preciso mudar os ares aí, andar com gente com mais cabeça. Pessoal, pensa no que tem dentro da nossa cabeça, não o exterior. Verdade, viu? Pode crer. Pode crer. Pode crer. Como é que eu ia saber se era aqui? Só... Só esse jogo, PC. Já vou logo entrando. Vou chutando a porta e vamos lá. Ó, galera. O negócio é assim. Vou contar, tá? Vou contar. Vocês lembram que tinha aquele carro na estrada? Tava abandonado, tinha... O pessoal falou, vamos pegar essas coisas? O carro era desse cara. E como vingança, ele veio atrás da gente. Foi isso que aconteceu. Mas também não ia fazer diferença nenhuma eu pegar ou não pegar as coisas. O cara aí ia vir atrás da gente e eu fui lá e peguei. Sou uma vítima da sociedade, vocês não podem me culpar. Vocês acham que é bonito isso? Faz o quê? É assim que eu faço. Olha aí a armadilha. Olha aí a armadilha. Ah, esse é o cara aí. E aí, maluco, como é que é? Ela tá bem, então beleza. É que eu já tô quase zumbi, sabe como é que é? Precisava vir aqui. Vamos ter uma conversa. Opa, baixa a arma aí. Deixa as coisas em cima da mesinha. Eu só tenho rádio. Eu só tenho rádio. Eu sou uma vítima da sociedade. Vendeu um migué no cara, tá vendo? É isso aí. Vamos lá, garoto. Vamos conversar. Ah, ele papo cabeça. Claro, vamos ver aí. Vamos conversar. Vocês sabiam que esse cara aí, ele carrega a família dentro de uma mala. Vocês vão ver depois. Ela não pode falar nada. Eu sou uma vítima da nossa sociedade, me desculpa. Foi mal. A gente roubou suas coisas, comeu sua comida. Tem que ficar enrolando o cara aí, até que aconteça alguma coisa aí. Que a Clementine vai vir bater na cabeça dele. Então, olha só aqui. Deixa o cara falar, tá? Vai ouvindo aí, como se tivesse interessado. Também nem sei o que ele perguntou. Deixa o cara falar. O cara desabafar, né? Tá falando bem que eu matei. Você tá falando a respeito da família dele. Legal. Vamos ver o cara aí, né? Vamos ver o cara aí, né? Sabe que, pessoal, esse jogo aí tudo tem problema. Veio tudo da ideia da cabeça, viu? Pena do cachorro. História triste. Aconteceram as coisas com ele. Fazer o que, né? Fazer o que, né? É outra vítima da sociedade. Eu também não tenho culpa. Ele deixou o negócio no vacilo. Quem acha, ganha. Quem perde, chora. Foi isso. Chegou até a estar com pena dele, viu? Com certeza. Verdade. Coitado do cara, viu? Vai até doer meu joelho agora, viu? Ele gosta de mim? Mas a gente acabou se conhecendo. É, pode criar, matei um monte de gente. Eu mato pra caramba, viu? É complicado, mas eu sou uma vítima da sociedade. Eu já tenho meu carimbaço. É, a maioria deles mereceram quem eu matei. Matei com gosto. Você não viu que ficou bonito o casaquinho? Ele tá falando casaco agora. A gente tava com fome e com frio. Eu sou uma vítima da sociedade. A menina ficou fashion usando o casaquinho. Ficou bonito. Fala, fala a verdade. Ficou bonito essa jaqueta? Estava me chamando de monstro. monstro, assassino e ladrão. Você esqueceu o negão, tá? Devolve a Clementine aí, tá tudo certo, tá? Só tô aqui pra lá, menina. Depois que eu ouvi o rádio Clementine, eu percebi que eu fui em força. Eu vim atrás de você puramente por revenção. Mas o mais que eu ouvi, as coisas que você quer... Escutou a menina no rádio. Ficou jogando a conversa. Por isso que ele não pode falar com estranhas, né? Eu preciso ouvir isso antes de acontecer. Eu posso cuidar dela. Eu posso ter uma família. Eu posso ter uma família. A gente vai colocar na malinha depois. Vocês não viram a malinha, viu? Olha, ele disse que ela fez aniversário. Fez aniversário? Então, parabéns a você! Aniversário, gente! Vamos cantar parabéns? É, eu fui mordido, ó. Tá aqui. Mordidinha. Eu vou virar zumbi daqui a pouquinho. Vou. Tem a andar de mim. Você vai tomar conta dela? É. Casa? Legal, tem uma casa. Olha. Tá vendo? Ele tá falando lá com a... Com a bolsa. Sabe o que tem dentro da bolsa? Tem a cabeça viva. Tá conversando com a cabeça que tem dentro da bolsa. Olá Clementine, ó. Ó. Que danada. Eu vou fazer essa menina ou uma matadora ainda. Eu vou ensinar tudo pra ela. Tem muita confiança nela. Aê garota. Vai. Agora... Aí sim. Vamos enfiar porrada nesse cara. Vai. Bate, bate, bate. Mata, mata, mata. Vai, desgraçado. Vai. Reage, seu trouxa. O que eu faço? O que eu faço? Bate nele. Não deixa fugir não. Vem cá, garoto. Aí, ó. Já tomei um tiro. Já quase morto. Não faz diferença, não. Mais uma flechada aí. Vamos lá. Dá nele. Vai. Vai, forca. Mata. Mais um na lista. Esse aqui eu vou matar com gosto. Vai. Eita. Morre, desgraça. Vai. Vai, morre. Vai, garoto. Morre logo. Tá me passando muito pra morrer. É. Tá louco, hein. Ainda tenho que dar um trato ainda. Vou pegar a arma. Tá o Fatality. Vai lá, garoto. Vou mostrar pra Clementine como é que faz. Ó, Clementine. Vê como é que faz. Aqui, ó. Aê. Esse. Eu vou morrer, mas vou levar mais um. É assim que eu faço. É assim. Aê, garotinha. Tá feliz de me ver, né? Tá feliz de me ver, né? Ela gosta de mim. Ó, mesmo eu ter um morgido e ferrado, ela ainda me ama. É que eu já tô quase zumbi, filho. Vamos embora. É isso aí. É que eu já tô quase zumbi, filho. É isso aí. Fazer companhia, né? Fazer companhia, né? Não tem importância. A gente tem que mostrar como é que faz. Ele ia matar e eu matei, mais um na lista. É isso aí que eu fiz. Vamos dar uma olhada na cabeça pra vocês verem. Ó, dá uma olhadinha, viu? Se liga aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Tem que dar uma olhada pra ver aqui. Ó, zumbi! Ai! Essa é desgraça. E eu, hein? Zumbi sem dente! Que horror! Ai! Zumbi sem dente! Medo! Só tinha mais uma bala. Eu não ia morder, mas ele podia chupar. É sem dente. É perigoso. Podia chupar. O fantástico zumbi sem dente. Ó, Clementário. Agora a gente vai te ensinar. Presta atenção, criançada. Veja como é que faz. Ó. Aqui, Clementário. Fica olhando, ó. Assim que a gente faz. A gente abre o bucho do zumbi. Aí, põe a mãozinha, ó. Pega assim as partes mais gostosas pra você, ó. Hum, hum. Ó. Aí, ó. Fresquinho gostoso. E aí, a gente esfrega assim. Pra ficar bem bonito. Seja o zumbi. Você quer saber como é ser um zumbi? Então, sinta o cheiro de zumbi. Você passa assim. E aí, você já vai ser quase zumbi. É, tem que passar mais, tá? Tá mal feito. Vou passar na cara também. Ah, tá com medo de... Ah, tá com medo de... Coitada. Ó. É. Ah, eu já tô... já tô... já zumbi, já. Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. No próximo capítulo. O final do jogo. Não percam, pessoal. Eu sou o Power Mafia. E fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.